E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. Então não adianta nada sua força de vontade, porque no fim você vai correr, vai correr, e quando bater de frente com o Johnny cê pede pra mim. Eu não tenho certeza que esse talento, só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade. E pelo visto que você é essa do marrento, você acha mais do que é ser o meu tipo de humildade. Muito obrigado, eu sou independente, essa é a verdade que eu não cancela. É, arrogância cega o homem, só que algo da gente cega. Sabe meu mano que eu te humilho, a única coisa que te encerra aqui é meu brilho. Você quer passar visão? Ah, eu tô um só caminho. Vai primeiro passar visão, tira esse óculos. Viva aí, ele tirou meu óculos, só a pantilada, ele tá aí mano. Tira o óculos, mano, tudo o que fariu, faz o vídeo, porque ele tá precisando. Ai, eu, eu não tenho o brilho, só que você tá ligado que eu sou capaz. Você é tipo um cometa, passa aí um ano depois de cem e não tá falando jamais. Pode ver meu mano, só que você não é cria. Eu sou cometa, passa um ano e você não tá passando nem um dia. Você tá de brincadeira, tá de bobeira. E sempre que eu tiver na aldeia, você não passa vivo mais segunda-feira. Esse é o papinho, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei porque voltou. Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Demorou? Oh, 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 oh. Só rima clichê, só rima clichê, realmente ele é verdadeiro. Eu já que tô rimando mó mal, te ganhei no segundo, ele teve pro terceiro. Vai não dar nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuei, vou tendo pra pôr da preta, vou pagar a boca de eles que é o arrumar de bom você. Tá ligado, meu mano, você é o braço. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ralo. Mas você sabe pior que lá não fica, já voltou meio zumbi, e tava um pouco lembrado ao Kinect, hoje cê morre por ninguém. Oh, 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 oh. Vem para longe, cê morre por ninguém, cê é o MC decorando da hora, vai como o L. Mas ninguém liga, mas independente, volta a amanhã, deixa só pra neça, parece uma bola de bens, vamo pegar esse e tá todo fazê-lo, Romi Noel. Isso não é o esplor, que eu falo pra tu. Oh, 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 oh oh, 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 oh. Você sabe tão maluco que tudo é sujeito um homem? Você quer fazer o Romeo anjoado? Segura o taco dos jovens. Vou fazer o Romeo anjoado em casa minha mente. Essa é a verdade, essa é o prajo. Você toma tanto no churro que sua cara vai fora do estádio. Essa é a verdade, mano. Aqui eu vou dizer, demora você ganhou porque você fez lideragem. Mas se você continuar com ele, vai. Que ótimo. Tá ligada desse jeito, quanto o sistema. Já tá ligada até o final, sempre é meu lema. Rimar comigo, truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, que é de bandido com o terror do da pena. Aí, sinceramente, ninguém tem que dizer não tem. Não sei que você não corre, se falta apenas de sangue. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo fofo está aí na terra de rima, você não é ninguém. E já tá assim antes. Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente. Não me leva a respeitar mim se é a batida. Quando que o da pena te filmou na sua corrida? É meu parceiro? A minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá quinta hora. Você paga de braço, mas pra mim eu já sei que você só para de largado. Uma vida você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O da pena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado. Não vê quando nós faz o corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Seu corre é fazer rap e cê nunca trampou na boca. Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Seu falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vi com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, põe no seu cu, eu sou caramelo. Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta. A verdade é que você é o bosta. O desafio eu aceitei, na moral. Desafio agora vai levar o pau. Tem que saber se você vai ser isso tudo. Que você não vai aguentar no conteúdo. É verdade, o desafio aceitou minha ira. A verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira. E morro as palavras, é uma Glock que atira. Na moral, aqui você não é MC. É mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Que é o Brasil. Aê, aê, aê. A, 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 a. Aê. 3, 2, 1. Você vai perder pra mim, sim. Porque só conta mentira. Falou que o verso é uma Glock que atira. É uma Glock que atira e que tem bala no pente. Que é jogado em mãos errada e mata a gente que inocente. Mata a gente que inocente. Eu digo no verso agora que é inteligente. Isso é rima e não é apelo. Fala muito de pente de arma, só usa o pente do cabelo. Você não se pula, não vai tomar no seu cu. Se eu se fosse, é que nem lá na Zona Sul. Aê, parceiro, eu tenho essência. Eu só uso meu pente. Pago os pibala na concorrência. Eu vou na Zona Sul, Zona Zona Este. Eu vim da quebrada e rimou pra peste. Agora você se atrapalha. É Dona Sul. Quem tá contando mentira pra ganhar batalha? Aê, 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 aê. A, três, dois, um. Quem que tá contando mentira? O cara da norte? O cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar num som com você é vacilão. A gente só canta a vivência. Você que é o Zé Pagão. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Mano, eu sou de jovem de jovem, por isso que se repassa. Já mais de jovem que eu sou jovem até que se atroca eu passando mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tive de nove. Mas mano, minha triva é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os trinta. Tá ligado que nós mesmo andando. Traz o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. E pergunta, mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou próprio superchote. Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta. Quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é fraco, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melada. Meu parceiro, o peito tá comigo. Sua cima, cê não tira ela da tiada. Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato. Tá fudido que hoje é soba. Sabe que... O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, vai se contra mim. Você já vai se fuder. A do pente te escutou. Vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim. Cê tá corrompido. Hoje não é sereia. Eu tô batando cor de rosa. Porque quando chega na minha frente, tá fudido. É que eu lançava de palmas, falei. É que eu lançava de palmas, falei. É que eu lançava de palmas, falei. Muito da hora, mas pra o meu peço só atenção. Muito bom pra viver esse momento que é de emoção. A comoção. Mas no momento nós temos que saber que as ideias com cara é outra. Como você mesmo disse no verso. Você, mano, nunca trampou na boca. Mas tá tranquilo, o estilo é livre. Esse freestyle ainda faz o que quer. Só que eu tô aqui pra ensinar isso e sem nem aprender. Cê tá corrompido ou qualquer. Mesmo seu mic, pega a visão. Que nós sai de tempo e tranquilo. Mano, essa é a visão. Vou te mostrar como se faz de improviso. Esse que é o nível de intro. Cê nem parece quem tá aqui de dentro. Acho que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é lá na história que vem a hack de dentro. O mano Brown escreveu um diário. Pergunta pra ele se ele foi detente. Aí eu sinceramente, cê tá ligado. Esse é o rock rock. Cê falou que é um paralelo. Hoje servida a cara velada de sangue. Cê tá ligado, é vacilão. Você não passa de um cuzão. É um cachorro caramelo. É um fruto ombro de um cão. Pra todos nós. Tomem cuidado com a licença que é poética. Porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda sua rima isso aí é voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz eles achar que o crime é imensa pernete. Agora você tá ligado, nós tá na pista. Se você quiser ouvir sobre o crime, ir pra TV, ouvir o jornalista. Se você não entende qualquer da minha rima, cê tá ligado, nós vai na pista. Nós tá narrando o crime dentro da favela. Botando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é diferente, eu sei. Só que ele nunca observar o mundo como eu já observei. Porque da hora, parceiro, cê não é o coiote. Nele, cê é a fuga. E vai sabendo que desse jeito cê não salva a vida. Cê pode mais de uma. Nós é coiote, meu truto. Tipo pirata na sua. Cê tá ligado, já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. Você falou que cê é o caramelo. Só que cê não vem a culpa por reto. Cê é cachorrinho e nós é coiote. A sobreviver é a salva de concreto. O que? S.E.O. O que? S.E.O. O que? S.E.O. O que?